Para você que gosta de lazer, esporte e diversão, venha conhecer todas as opções que o Clube da Soja tem para oferecer. Uma estrutura completa em uma localização privilegiada da nossa cidade. Tudo isso para que sua família tenha o descanso merecido. Ligue agora e aproveite a grande promoção para novos associados. Por apenas 550 reais o título para os primeiros 100 contratos fechados. Clube da Soja, há 27 anos em Campo Verde. Clube da Soja, há 27 anos em Campo Verde.